Música O número reduzido de funcionários de limpeza e porteiros nas escolas da rede estadual preocupa a Comissão de Educação da Alerje nesse momento de retomada das aulas presenciais. O presidente da comissão, o deputado Flávio Serafini, apresentou em audiência pública realizada nesta terça-feira um relatório em que foram identificadas as principais dificuldades da rede para cumprir os protocolos sanitários e garantir que os estudantes possam retornar de forma segura. Durante as visitas feitas às escolas, os parlamentares identificaram, por exemplo, que uma em cada quatro tem salas sem janelas, consideradas inadequadas para receber os alunos nesse período de pandemia. Além disso, apesar de 40% das unidades de ensino terem duas entradas, apenas 12% estão com esses dois acessos abertos, por falta de porteiros. A limpeza também é uma preocupação da Comissão de Educação. O deputado Flávio Serafini reforçou que mais de 60% das escolas continuam com a mesma quantidade de profissionais de limpeza, que contavam antes da pandemia, e que a crise sanitária impõe uma nova dinâmica de higienização. A pandemia exige uma limpeza mais cuidadosa e mais repetida. Por exemplo, dois terços das nossas escolas têm turno da manhã, da tarde e da noite. Significa que os alunos entram e saem a cada turno. E a cada entrada e saída de aluno tem que ter uma limpeza da sala, higienização das superfícies. Para isso, precisa de mais trabalhadores da limpeza. O relatório da Comissão da Alerje foi entregue à Secretaria Estadual de Educação há cerca de 20 dias. O texto inclui não só as falhas identificadas na rede, mas também traz propostas para corrigir esses problemas. Além de propor a contratação de porteiros e funcionários de limpeza, os deputados sugerem uma intervenção emergencial para melhorar a ventilação das salas de aula e uma maior atenção da pasta para a implementação de um programa de inclusão digital que traga os alunos de volta para as escolas e evite a evasão. Os representantes da Seduq falaram sobre as mudanças que estão fazendo nas plataformas de ensino remoto para resgatar o vínculo da rede com os estudantes. Temos também trabalhado o suporte de aprendizagem paralela. Ele está em fase de subida. Nós terminamos ontem de subir para o aplicativo. Estamos validando hoje a CI para remeter à rede. E os alunos terão acesso ao material novo, trabalhado com base em metodologia ativa do storytelling. E ele é todo construído em uma linguagem voltada para os jovens, para gamificação, para uso de avatar. O Ministério Público e a Defensoria também participaram da audiência e destacaram a importância da Secretaria se debruçar sobre o relatório desenvolvido pela Comissão da Alerj para aperfeiçoar o trabalho que vem sendo feito, garantindo uma retomada segura das aulas presenciais. O defensor público Rodrigo Azambuja ressaltou a necessidade da fiscalização constante das unidades educacionais e da participação de toda a comunidade escolar para que o direito à educação seja assegurado sem prejuízo da saúde dos alunos e de toda a comunidade acadêmica. A gente acredita que só com uma participação popular constante e esse trabalho de vigilância coletiva, não de um vigilantismo, mas de um senso de coesão social e de participação de todos para que os protocolos sejam observados e o retorno continue seguro. Então a gente mantém esse canal aberto. Se precisarem, procurem a ouvidoria da Defensoria Pública que a gente vai atuar e tentar corrigir essas falhas apontadas pelas pessoas. Depois de ouvir a manifestação dos participantes da audiência, o subsecretário Leonardo Moraes afirmou que a falta de ventilação nas salas de aula é um problema estrutural e que as janelas lacradas são uma medida de segurança. Segundo ele, é preciso reavaliar a possibilidade de abrir essas janelas, pelo menos durante a pandemia. O subsecretário também falou sobre a possibilidade de contratar mais porteiros e funcionários de limpeza para atuarem na rede. Os contratos que o secretário encontrou assim que chegou foram mantidos. Então, quando a gente fala do quantitativo de porteiros, dos quantitativos da limpeza, uma forma de mitigar isso. No momento, a gente está aumentando o quantitativo contratual, que é uma alimentação de até 25%, que é o que a gente está fazendo agora e a gente já está trabalhando em uma nova modelagem para que a gente consiga alcançar a plenitude, o ideal, nesse momento novo. E aí E aí E aí